Pela primeira vez em quase 120 anos, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro montou um estande na Cachoeira e Sanifé, um dos principais eventos do setor de rochas ornamentais do país. No espaço, a equipe do hospital ofereceu serviços de saúde para os participantes, como teste de glicose, aferição de pressão arterial e, para relaxar, uma massagem feita pela massoterapeuta Aline Carpanedo. O serviço chamou a atenção e foi um dos mais procurados pelos visitantes que estiveram no estande. Além de oferecer serviços de saúde para os participantes da Cachoeira e Sanifé, a ideia é sensibilizar a população para a importância da Santa Casa na região e divulgar a campanha de arrecadação de recursos para a reforma e ampliação do setor de modiálios. Por isso estamos aqui para pedir a sua ajuda, a sua colaboração. Seja o parceiro da Santa Casa de Cachoeira e Tampumirim e ajude-nos a reformar e ampliar o serviço de modiálios.